2x0 Eles brincam de jogar futebol O Gabigol Boa, Matel E como vocês estavam, bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube E hoje eu vou trazer as melhores reações dos corinthianos Regindo aquele jogo do Flamengo contra o Grêmio Onde o Flamengo venceu 2x0 ao Grêmio, mano, fora de casa E um Corinthians Que até agora está classificado pra final, né? Ainda não, mas tem a vantagem nesse primeiro jogo contra o Grêmio Até agora, por isso até agora Até agora está classificado, é Até agora seria de novo uma revanche na final Corinthians por Flamengo Vamos ver o que acontece Vamos ver também como reagiram esses gols do Gabigol, de Thiago Maia no jogo E o que falam sobre essa possível final de novo Deixaremos os vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os seus canais dos corinthianos Canais recomendados, tops demais E já sabem se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo Lembre muito deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso E comentem lá em nossos comentários Vocês que acharam das graças E se nada mais é de ser Vamos diretamente com o vídeo Vamos lá E fala galera do canal do Flamengo Mano Tô pensando Rapaziada Faz um vídeo aqui no canal Mano Dessa vez Continuando a decisão Da Copa do Brasil O Brasil Ganhou aí o jogo da ida Vai ter o jogo da volta Aqui no canal do Flamengo Rapaziada Então não fico Então não fico Nossa senhora Meu Ninguém marca ninguém Mano Que vez Abra o top direito Sozinho Gabigol Gabigol Não tava impedido Acho que não Tava não Abra o jogo Não deu muita abertura Pro Flamengo Muita abertura O Flamengo Jogou fácil Mano Só tocou a bola E Leia Lula E Cê é louco Fa zero Esse Flamengo Mil Gabigol Aí Mano Funciona de novo O gole é decisivo É aí Olha, secando É secando Olha esse cara, né O partido assim, vai fazer uma falta Lá na frente Foi uma paradinha, né mano É só para o gabigol Nossa De novo Não sei se o gabigol toca Mas participa na jogada Não sei se ele tá me pedindo Mas mesmo assim, né cara Um a menos é muita abertura Que tem, mano Muita abertura, espaço Fica complicado, né? O que é esse? Que é esse? O Flamengo passeou em Porto Alegre Fez 2 a 0 no Grêmio Brincando Brincando de jogar futebol E é isso que esse time faz Quando joga bola Eles brincam de jogar futebol O meio campo do Flamengo O meio campo do Flamengo pra frente, irmão Muito forte O Clos O Closão deu cartão pro Tão Ribeiro O Amarelo pra ter dado Deu pro Ferreirinha Sabe? Depois deu um cartão pro Reinaldo Que também não merecia Enfim Mas... Não acho que isso tenha influenciado na partida O Flamengo foi muito superior Ao Grêmio Eu vou te falar, Grêmio Não precisa nem perder seu tempo De assistir o jogo da volta, irmão Todo mundo ganha nunca no Maracanã Nunca que esse time do Grêmio Ganha no Maracanã No Flamengo O Flamengo é favoritíssimo E deve ganhar mais uma vez a Copa do Brasil Nem São Paulo Nem Corinthians indo pra final Eu acho que não tem condições de brigar em igualdade com o Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Chupa, Gragneto! É isso É Bruno Henrique O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Saudades dessas jogadas do Bruno Henrique com o Gabigol A dupla, né? Oficial O Flamengo O Flamengo O Flamengo É do Flamengo O Flamengo Você já tinha falado em relação ao Flamengo tomando conta do jogo, né? O Flamengo tá tomando conta Pá pá A jogada do Wesley foi impressionante E aí vem a velocidade do Flamengo E aí pro Bruno Henrique Já dá o tapa com a perna esquerda Já sabe que o Gabigol tá lá Com a perna direita, faz o gol Em velocidade O Grêmio não tá jogando mal, é um baita jogo Mas aí, a força E a criatividade do Gabigol É impressionante Gabriel preparou, calibrou, pinto em uma ação Defendeu o Gabriel Grândio Tira a sequência Da equipe do Grêmio Gabriel Grândio Faz a defesa Cai no canto direito, o Pataroc Filipe Luiz, enfiou pra rascada Que bola vai pinta, Thiago Maia cruzou Gabigol, a bola vai entrando Gool Thiago Maia Thiago Maia Você entra Olha ele Será de novo um Corinthians Flamengo Olha tudo isso, né É do Thiago Maia É do Flamengo É do Mengão É do atual campeão da Copa no Brasil Recebeu o passe entre as linhas do Arrasca e do Thiago Maia No interior da Gregeria Pelo lado esquerdo Ele tentou o passe pro Gabigol Quem perde mais para o Flamengo Gremio ou Corinthians? Fala na lateral da rede Pro voo Goooool Thiago Maia Tem uma coisa, né O Flamengo deita e rola Com um homem a mais Toca bola Do lado esquerdo e do lado esquerdo Do lado esquerdo e do lado direito O Everton Ribeiro Meu Deus do céu O que ele fez agora Dando o chapéu em cima do Reinaldo O time do Flamengo Dá um chocolate no Grêmio A verdade é essa É, rapaz O Flamengo joga uma bola Felicita Ele sabe o que vai acontecer se passa o Corinthians, né Não adianta, né Gabigol Ele tá assim Ele tá comemorado, né Você imaginou a mesma coisa que é Não é mesmo Tocou na mão Pênalti Os vicinhos Tá falando muito baixinho, né Como, como, como Pelo amor de Deus Vamos Felipe Luiz Na aproximação Carrascaeta No avanço Com o Thiago Cruzamento É É É Clasificado Pra final, Paulo, né Falta Corinthians Jesus A Qual assim? Cabigô 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 Esse cabigô é saliente, doido A dupla voltou A dupla voltou Cabigô e Bruno Henrique, doido Esse cabigô tem sorte, cara Se não for Bruno Henrique Se não for Bruno Henrique Cabigô do vagão, calma Simplesmente o quarteto O quarteto do malvadão voltou Voltou Rapaz, cara Tem condição Esse malvadão tem sorte Esse malvadão tem sorte, cara Tem condição Esse Gabigô Todo o jogo faz gol, cara Esse Gabigô Ah, meu querido Respeita o teu pai O teu pai é malvadão Tem condição Não, só isso Toda vez Toda vez Toda vez Esse galo Até o crime Pede pro Flamengo Toda vez O crime Pede pro Flamengo Joga em casa Apanha Joga a bola Apanha Copa do Brasil Apanha Brasileiro Apanha Libertador Apanha Em todo lugar Esse crime Apanha Apanha Mas é fim Tem que dar bênção Mais Malvadão Ganhou de novo De novo De novo De novo De novo De novo 2x0, cara 2x0 Malvadão 2x0, cara Ata na final Malvadão Na final Meu creio do céu É o malvadão Na final Malvadão Na final De novo Cara Ei Gabigou Gabigou Ei Gabigou Rapaz Tu é ganhar demais Cara Tu é ganhar demais É isso É isso Gente De novo Ganhou o Flamengo Ainda Eu não vou falar Que já está na final Com respeito ao Pes no chão Mas Está muito perto Temos que também Reconhecer que Está com um pé E meio Pé e meio Na final Mas ainda Falta um jogo Até que eu pinte o final Do jogo Do próximo jogo Eu não vou falar Isso Mas Parabéns Parabéns para a nação Dobro Negra Felicidade Absoluta Mais uma vitória Pertinho Mais uma final Da Copa do Brasil E Flamengo é Flamengo E nos mata-mata Ultimamente Esquece Outro patamar Outro patamar Com Bruno Henrique Com Gabigola Rascaeta Voltou todo mundo Nesse time Acordou É assim E também deixaremos O fim dos vídeos Originais Na descrição Lembre muito Inscreva-se Em seus canais Canais recomendados Topis demais E olha o que pode acontecer De novo Essa final Eles também Vão reagir Ao próximo jogo A possível final Contra Corinthians Então Inscreva-se lá E já sabem Se vocês gostam De nosso vídeo De nossa compilação De nosso conteúdo Lembre muito Também Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode Ajudar muito a gente Com isso E comentem lá Em nossos comentários Vocês que acharam Das guiações E nada mais é dizer Até a próxima E obrigado Uma vez Flamengo Esse é para o Flamengo